Estamos aqui com o Nivaldo Barcelo, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Jatai e vai nos falar sobre esse horário especial durante o período da Copa. Nivaldo, como que vai ser esse funcionamento? Foi feito através de um acordo, né? Nós fizemos um acordo, Sindicato Patronal e Sindicato dos Empregados, onde estabeleceu esse horário, que o comércio vai fechar hoje a partir das 14h20, no período da tarde, é onde os funcionários poderão assistir o jogo do Brasil e a gente conta com os empresários para que obedeçam esse horário estabelecido em acordo coletivo. E quem descumprir esse acordo? Pode ter alguma penalidade? Olha, esse acordo tem que ser liberado dos empregados. Caso aquelas empresas que não liberarem e os funcionários reclamarem junto ao sindicato, terão as penalidades da convenção coletiva, né? Já tem as multas estabelecidas, e também, né, eu acho que ninguém vai querer isso, hoje é um grande jogo, eu acredito que o Brasil vai passar dessa fase, e a gente pede que o pessoal não desrespeite esse acordo, porque se os funcionários reclamarem perante ao sindicato, nós poderão fazer aí uma ação de cobrança. Nivaldo, e os bancos vão funcionar de que forma? Olha, pelo que eu vi aí, o banco parece que abre hoje a partir das 9h e fecha em torno de meio-dia, seria o horário estabelecido pelos bancos. Então, diante desse acordo aí, resta apenas aos torcedores torcer pelo Brasil? É, vamos torcer todo mundo, né, e se Deus quiser o Brasil vai ganhar esse jogo aí por 2x0, e vai passar dessa fase, e depois do jogo aí, né, o pessoal não tem que retornar ao emprego hoje, hoje é, no acordo, só retorna amanhã, e sem prejuízo nenhum para os empregados. Ok, muito obrigada, Nivaldo. Voltamos então ao estúdio com você, Léo Carvalho.